Em plena luz do dia, e vamos iniciar refletindo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Devemos nos alegrar com o fato de que é Deus quem realiza em nós o seu querer. Somos privilegiados por sermos usados por Ele e sempre devemos agradecer-lhe. Além de nos usar, o que Jesus quer mostrar é que as obras que realizamos são, na realidade, suas. Se não estivermos disponíveis, com certeza Ele usará outras pessoas. Você está disposto a servi-lo e ser usado por Ele? Deus quer realizar suas obras através de você. Em sua oração, diga a Deus que você está disponível, que pode usá-lo quando quiser. Leia hoje os capítulos 1, 2 e 3 do Evangelho de João. Tenha um bom dia! Tenha um dia especial! Mensagens de comunhão para a sua vida!